Artigo 19 apresenta Guia para vítimas de ameaças verbais As ameaças verbais são uma realidade muito comum para comunicadores e defensores de direitos humanos no Brasil. Uma ameaça tem como fim amedrontar, aterrorizar, pressionar para que certa informação não se difunda ou, ao contrário, que seja divulgada. Uma ameaça pode chegar através de Fórmula simples Chamada telefônica, e-mail, redes sociais, carta ou insultos ao vivo. Ou fórmulas mais sofisticadas ou indiretas Uma coroa de flor, um cadáver de animal na porta da sua casa, fotografias pessoais, chamadas telefônicas em diferentes horas, em silêncio, com música ou com sons estranhos. Mensagens por meio de colegas ou funcionários. Tenha em mente os seguintes conselhos de segurança Se mencionam dados pessoais Considerar o meio utilizado para dar a mensagem Tente localizar a fonte da ameaça Quem pode ser o responsável e por quê? Que dados ou informações que você buscou, pesquisou ou publicou e quem eles podem afetar? O que fazer frente a uma ameaça telefônica? Não entre em pânico. Quando receber uma ligação, somente escute e não se comprometa fornecendo mais informações. Não responda ao ameaçador e não tente dialogar com ele. Desligue o telefone por várias horas e até dias depois que receber uma ameaça. Grave as conversas telefônicas. Nunca deixe em silêncio e no anonimato essas situações. Denuncie imediatamente a polícia ou outra autoridade competente. Lembre-se, o pior que você pode fazer é ignorar uma ameaça. Quanto maior a sua vulnerabilidade, maior o risco que você corre. Para mais informações, acesse o portal de proteção da Artigo 19 Brasil.